Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha simples, deliciosa e muito rápida de fazer? Hoje eu vou ensinar para vocês esse sorvete de maracujá, aqui na minha cidade está um calorão, então eu trouxe essa receitinha porque eu acho que em várias partes aqui do país também está bem quente, então vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita aqui eu tenho 3 maracujás em peso pessoal é 700 gramas, agora vamos cortar o meio para tirar a polpa, já estão lavadinhos e higienizados. E com essa polpa nós vamos fazer uma geleia deliciosa. As 3 polpas retiradas vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar, que eu estou usando demerara, mas pode ser o da sua preferência. Agora eu vou levar em fogo médio e assim que levantar a fervura eu vou deixar fervendo por 5 minutinhos, mas de vez em quando eu vou vir aqui dar uma mexidinha e esse tempo de fervura vai deixar as sementinhas bem crocantes. E elas também começam a soltar da polpa. A geleia ferveu aqui por 5 minutinhos, já está pronta, agora vamos deixar esfriar totalmente para a gente continuar a nossa receita. Já já eu volto com vocês. E para a base do sorvete aqui na tigela vamos colocar 400 ml de gramas de leite sem gelar, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, que não precisa estar gelada também, uma colher de sopa de emulsificante, que é próprio para sorvete, vou mostrar para vocês qual eu estou usando, e eu só coloco isso, não coloco liga neutra. Geleia fria, não coloquei na geladeira, deixei esfriar em temperatura ambiente, e eu não vou colocar toda a geleia que está aqui na panela, vou deixar mais ou menos 2 colheres dessa, para a gente depois colocar por cima do sorvete. Agora vamos bater até dobrar de volume. Vou bater na potência média, e quando chegar no ponto, vou falar para vocês quantos minutinhos eu precisei ficar batendo. E pode ficar tranquilo, que o garfo aqui da batedeira não quebra as sementes. Chegando no ponto, e quando a gente bate assim com o garfo da batedeira, faz essas marcações, e fica nessa consistência, eu bati aqui por 7 minutinhos. Agora vamos passar para um pote, aqui o meu pote de 2 litros é o que rende essa receita. Essa batedeira que eu tenho é uma batedeira bem simples, se você tiver uma planetária, vai ser um pouquinho mais rápida. E olha só essa consistência do nosso sorvete, vai ficar muito cremoso. E bem geladinho, é tudo de bom. Sorvete aqui todo no pote, vamos dar uma espalhadinha com uma colher, para ficar uniforme. Agora eu vou colocar aquela geléia que eu reservei, que é mais ou menos aqui umas duas colheres, né? Dessa que eu estou usando, não é de sopa, é um pouquinho maior. E é só espalhar com a ajuda de uma colher também, aqui por cima do sorvete. E outro jeito de você também colocar essa geléia, é espalhando aqui no meio do sorvete. Também fica muito bom, mas assim ele fica muito mais bonito. E só de olhar, a pessoa já dá vontade de tomar esse sorvete. Receita super rápida, já está pronta. Agora vamos tampar aqui o nosso pote. E vou levar para congelar, né? No congelador da geladeira por oito horas. E assim que estiver prontinho, a gente volta aqui para tirar uma bola deliciosa desse sorvete. Nosso sorvete de marco já está prontinho. Ficou o tempo necessário no congelador, que foi oito horas. Agora vamos tirar uma bola de sorvete. Olha essa cremosidade. Bateu, congelou, está pronto, pessoal. Olha que lindo que ficou. Agora vou colocar aqui no recipiente. Hum! Com esse calorzinho que está fazendo, é tudo de bom. E esse sorvete não fica muito doce. Ele fica o doce na medida certa. Hum! Olha que lindo. Super cremoso. Delicioso. Vou colocar um pouquinho dessa geleinha aqui por cima. Hum! E olha só essa cremosidade. Não é aquele sorvete que fica cheio de pedacinhos de gelo. Ele fica muito gostoso. E tem bastante inscritos e inscritas aqui no canal que já fizeram as outras receitas de sorvete que eu passei. E me deixaram nos comentários que estão fazendo para vender. Então também é uma ótima opção. E para fazer para a família também. E agora chegou a melhor hora. A hora de experimentar essa delícia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de alguns dias sem gravar aqui, né? Fazer hora boa. Hoje estou de volta, né? Que beleza. E alguns dias é bom, né? Porque está um calor. Falar para vocês, quase batemos 40 já, né? Pessoal, olha só o sorvete de maracujá. O cheiro aqui está maravilhoso. Já estou salivando aqui porque está bom demais. Tenho certeza, né? E é 100% da fruta, né? Vai ser bom. Aquele púzio de maracujá. Que delícia, é um. Parabéns. Obrigada. Pessoal, estou derretendo antes do sorvete. Calor que está. Está bom demais o sorvete, né? Acho que um pote vai ser pouco, né? Mas tem que fazer outro. Bom demais. Calor é tudo de bom, né? Pessoal, faz porque está maravilhoso, né? Não é porque está calor, não. Também, mas está maravilhoso, né? Hum, nossa. Muito bom. Maravilhoso. Só uma vez, uma vez, caralho, seu carinho de vocês. Os homens são em casa de vocês. Comendo de vocês. E faz o sorvete que é bom demais. Vou ficar por aqui, vou fazer isso. Vamos ver. E se vocês gostaram da nossa receita de hoje, não se esqueça de se inscrever. Deixe aqui nos comentários. Dê um like e compartilhe. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.